Só bunda pra lá, bunda pra cá, sobe o barulho do mar O piseiro tá completo, desce até o chão As novinhas não querem mais parar, elas gostam de dançar E treme, treme devagar, balança o rabitão Eu tô virado desde ontem, junto com as danadas E é revir na praia, tô nem aí pra nada Só convidei as mais belas, segura que é pressão E as menina bate com a bunda no chão Eu tô virado desde ontem, junto com as danadas E é revir na praia, tô nem aí pra nada Só convidei as mais belas, segura que é pressão E as menina bate com a bunda no chão Bunda pra lá, bunda pra cá, sobe o barulho do mar O piseiro tá completo, desce até o chão E as novinhas não querem mais parar, elas gostam de dançar E treme, treme devagar, balança o rabitão Só bunda pra lá, bunda pra cá E sobe o barulho do mar O piseiro tá completo, desce até o chão E as novinhas não querem mais parar E gostam de dançar E treme, treme sem parar, balança o rabitão Eu tô virado desde ontem, junto com as danadas E é revir na praia, tô nem aí pra nada Só convidei as mais belas, segura que é pressão E as novinhas bate com a bunda no chão Só bunda pra lá, bunda pra cá, sobe o barulho do mar O piseiro tá completo, eu fico boladão E as novinhas não querem mais parar, elas gostam de dançar E treme, treme devagar, balança o rabitão Só bunda pra lá, bunda pra cá, sobe o barulho do mar O piseiro tá completo, eu fico boladão E as novinhas não querem mais parar E elas gostam de dançar E treme devagar, balança menino Vai, vem Muito obrigado pelo convite, meu parceiro da Magna Tamo junto, meu filho Explodiu, vai, vem Esse é o Magnata do Piseiro Chama assim que é sucesso, é swing Grava aí o Wesley CD Falou que tá com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não existo Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama E basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Eita, portal do brega É que fica pra louca Falou que tá com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não existo E eu queria dizer não e não consigo Mas é só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama E basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Eita, Odenura Silva Wesley C. Deus de milagres vai Fim de semana chegou Eu já tô indo pro piseiro Hoje vai ter forró pra nós dançar o dia inteiro Convidei a mulherada Regulei o paredão E comprei a bebida Hoje nós botar pressão E a cachaça tá na mesa O desmanteiro começou Respeita aí menino piseiro do interior Aqui na minha região O negócio tá diferente O piseiro contagiou E nós tamo botando quente Mulherada rebolando na frente do paredão E aqui nós botar pressão Aqui na minha região O negócio tá diferente O piseiro contagiou E nós tamo botando quente Mulherada rebolando na frente do paredão Pensa num negócio bom Daqui não saio mais não Eita eu vou chamar agora meu parceiro Cielo Souza Chega pra cá Vinte semanas chegou Eu já tô indo pro piseiro Hoje vai ter forró pra nós dançar o dia inteiro Convidei a mulherada Já liguei meu paredão Já comprei a bebida Hoje nós botar pressão A cachaça tá na mesa O desmanteiro começou Então respeita aí menino É piseiro do interior Aqui na minha região O negócio tá diferente O piseiro contagiou E nós tamo botando quente Mulherada rebolando na frente do paredão Pensa num negócio bom Daqui não saio mais não Aqui na minha região O negócio tá diferente O piseiro contagiou Botando quente A mulherada rebolando na frente do paredão Pensa num negócio bom Daqui não saio mais não Ao suíço Valeu meu parceiro Ednaldo Magnata Pelo convite meu irmão Tamo junto hein Ednaldo Magnata Essa é mais um, hein? Falando de amor Tô mal, tô tão mal, depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei fláuda e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho é uma cama e largando Os boletos insistem em chegar A luz está pra cortar E sabe o fundo do poço e o dolar Se eu virar cragudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cragudo Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Tô mal, tô tão mal, depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei fláuda e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho é uma cama e largando Os boletos insistem em chegar A luz está pra cortar E sabe o fundo do poço e o dolar E se eu virar cragudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça E se eu virar cragudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Entra o parceiro Douglas do Piseiro Tamo junto, hein É farra do Piseiro, seu menino Ué, divulgações Dei, vim, barbearia Essa é mais uma nossa, hein É mais uma da fábrica de swing Regnaldo Magnata Eu tô cansado desse povo Se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro o caso Ainda cuido da comida Eu faço tudo por você Eu tô cansado desse povo Se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro o caso Ainda cuido da comida Eu faço tudo por você E hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se você Se ela vier e ficar de bebê E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber E hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se você E se ela vier e ficar de bebê E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber Eu tô cansado desse povo Se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro o prato, varro o caso Ainda cuido da comida Eu faço tudo por você E hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se você E se ela vier e ficar de bebê E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber Hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se você E se ela vier e ficar de bebê E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber Eita menino É mais uma nossa sucesso Avatar teclas Avatar CDs Chama aí que é piseiro que tu quer Toma Wesley C10 Miragres Douglas cantou E ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação E esse é o ditado Que eu já ouvi falar E pra o que nasce torto Nunca vai se endereitar E esse é o ditado Que eu já ouvi falar E pra o que nasce torto Nunca vai se endereitar Vai É Chamou É piseiro que tu quer Né menina E ela namorou comigo E ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é o ditado que eu já ouvi falar Iba ao que nasce torto nunca vai se mereitar Iba ao que nasce torto nunca vai se mereitar Eita, menino! Essa é mais uma da minha autoria, hein? Edinaldo Magnata, gravando aí o Wesley CD Vendi meu cavalo, vendi o meu gado E fui pra cidade ficar com você Você me traiu, tomou tudo que eu tinha E olha onde estou, não sei o que fazer Tô na mesa do bar, tentando esquecer Aquele alguém que só me fez sofrer E quando eu te encontrar, olha o que eu vou dizer Eu vou fazer de tudo pra te esquecer Eu vou tomar cachaça, eu vou te esquecer Eu vou pra vaquejada e não quero mais te ver Mas vê se isso é de corta coração Só tem um litro de cachaça e meu violão Eu vou pra vaquejada, eu vou te esquecer Eu vou tomar cachaça e não quero mais te ver Mas vê se isso é de corta coração Só tem um litro de cachaça e meu violão Vendi meu cavalo, vendi o meu gado E fui pra cidade ficar com você Você me traiu, tomou tudo que eu tinha E olha onde estou, não sei o que fazer Tô na mesa do bar, tentando esquecer Aquele alguém que só me fez sofrer Mas quando eu te encontrar, olha o que eu vou dizer Eu vou fazer de tudo pra te esquecer Eu vou tomar cachaça, eu vou te esquecer Eu vou pra vaquejada e não quero mais você Mas vê se isso é de corta coração Só tem um litro de cachaça e meu violão Eu vou pra vaquejada e não quero mais você Mas vê se isso é de corta coração Só tem um litro de cachaça e meu violão Eita música chonada hein É o magnado do Piseiro Pra você dançar Detona as CDs, bora Rio do Marley Renato Monteiro, meu parceiro aqui por Roseira Essa é mais uma pra apaixonar os corações Wesley, CDs de milagres Grava aí menino Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você E nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar Não chora E isso é motivo pra sorrir E isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir E sei que sou novo, sou curtidor E troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz um teste de farmácia aí, bebê E se der positivo eu caso com você E nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar Wesley C10 e Milagres Sai gravando E eu chamei a minha prima pra nós brincar de casinha Eu era o marido dela e ela minha esposinha Nós era duas crianças fazendo as brincadeirinhas Mas quando chegava a noite nós dava uma sarradinha E eu chamei a minha prima pra brincar de casinha Eu era o marido dela e ela minha esposinha Nós era duas crianças E quando chegava a noite nós dava uma sarradinha E sarra, sarra, sarradinha E sarra, sarra, sarradinha Eu era o marido dela e ela minha esposinha E sarra, sarra, sarradinha Era muito divertido a nossa brincadeirinha E sarra, sarra, sarradinha E sarra, sarradinha Era muito divertido a nossa brincadeirinha E sarra, sarra, sarradinha E sarra, sarradinha E eu era o marido dela e ela minha esposinha Chama aí que essa é mais uma nossa Eu chamei a minha prima pra nós brincar de casinha Eu era o marido dela e ela minha esposinha Nós era duas crianças fazendo as brincadeirinhas Mas quando chegava a noite nós dava uma Eu chamei a minha prima pra nós brincar de casinha Nós era o marido e ela minha esposinha Nós era duas crianças fazendo as brincadeirinhas Mas quando chegava a noite nós dava E sarra 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 dinha, sarra 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 sarradinha Era muito divertido a nossa brincadeirinha E sarra 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 dinha, e sarra sarra dinha Eu era o marido dela e ela minha esposinha E sarra sarra, e sarra sarra dinha Era muito divertido a nossa brincadeirinha Eita Wesley, cê desse milagre Chama aí, chama aí, vai É pra recurtição, desce na boca do litro Piseiro no sertão, no Brasil já vira o vício É pra recurtição, desce na boca do litro Piseiro no sertão, chama aí, é assim, papá Essa é mais uma do Magnata do Piseiro, viu? Aqui no meu sertão as coisa fica louca As novinhas tudo beba, virando litro na boca Quando começa o piseiro nem a chuva acaba E é piseiro no atoleiro, então deixa cair água Mas aqui no meu sertão as coisa fica louca As novinhas tudo beba, virando litro na boca Quando começa o piseiro nem a chuva acaba É piseiro no atoleiro, então deixa cair água É pra recurtição, beber na boca do litro E no Brasil já vira o vício É pra recurtição Desce na boca do litro Piseiro no sertão, no Brasil já vira o vício É pra recurtição E o piseiro no sertão, no Brasil já vira o vício É farro e curtição, bebe na boca do litro Piseiro no sertão, no Brasil já vira o vício Essa é mais uma moça Rio do Marley Portal do brega, vaqueta mídia E olha que no meu sertão as coisa fica louca E as novinha tudo beba, vira nulito na boca E quando começa o piseiro nem a chuva acaba E é piseiro no atoleiro, então deixa cair água Mas aqui no meu sertão as coisa fica louca E as novinha tudo beba, vira nulito na boca E quando começa o piseiro nem a chuva acaba E é piseiro no atoleiro, então deixa cair água É farro e curtição, desce na boca do litro Piseiro no sertão, no Brasil já vira ouvir, se é farra e curtição, desce na boca do litro É mais uma, hein? Do Ednaldo Magnata A máquina de swing voltou, viu? Chamou! Wesley C desgravando tudo Estourou! Estourou! E rala tcheca na areia, bate a bunda no chão Eita menina, empi nesse rabetão E rala tcheca na areia, bate a bunda no chão Eita menina, empi nesse rabetão Chama aí que é Ednaldo Magnata, o Magnata do Piseiro E começou a botaria, começou a sacanagem A festa lá em casa, só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja e tem som de paredão E as meninas batam a bunda no chão E começou a botaria, começou a sacanagem A festa lá em casa, só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja e som de paredão E as meninas batam a bunda no chão E rala tcheca na areia, bate a bunda no chão Eita menina, empi nesse rabetão E rala tcheca na areia E chama assim, chama assim, hein? Eita menina, empi nesse rabetão E rala tcheca na areia, bate a bunda no chão Eita menina, empi nesse rabetão E rala tcheca na areia, bate a bunda no chão É uma guinada do piseio Eita meu parceiro, Neurivan Digital, hein? A Yala Santos E começou a putaria, começou a sacanagem A festa lá em casa, corró, as puleiras Tem um uísque de cerveja e som de paredão E as meninas batem o cabão, dá no chão E começou a putaria, começou a sacanagem A festa lá em casa, corró, a puleira Tem um uísque de cerveja, mas tem som de paredão E as meninas batem o cabão, dá no chão Eita menina, hein? A Yala Santos E a canária, bate na bunda no chão Eita menina, hein? E esse raveitão A Yala Santos E a canária, bate a bunda no chão Eita menina A Yala Santos E a canária, bate a bunda no chão Chama, chama, chama papá Edinaldo Magnata Eita Douglas Cantor, tamo junto Farra do Pizê E o Dom Marley Canal Gravisão de Arara e Pina, Pernambuco Tamo junto É fuleiragem que tu quer, o piseiro que tu gosta Prepara a menina Pra sentar gostosa, já fez o aquecimento Agora vai ser pressão Menina safadinha, vai descendo até o chão É fuleiragem que tu quer, o piseiro que tu gosta Prepara a menina E pra sentar gostosa, já fez o aquecimento Agora vai ser pressão Novinha safadinha, vai descendo até o chão Eu disse, desce, quica, rebola com pressão E novinha safadinha, bate com a raba no chão Eu disse, desce, desce, quica, vai rebola com pressão Vai novinha safadinha, bate com a raba no chão E desce, quica, vai rebola com pressão E vai novinha safadinha, bate com a bunda no chão Eu disse desce, desce, fica rebolando, rebola, rebola, vai, compressão Equipo os caça farra Fuleiragem que tu quer, o piseiro que tu gosta Prepara a menina pra sentar gostosa, já fez o aquecimento, agora vai ser pressão Menina safadinha vai descendo até o chão É fuleiragem que tu quer, o piseiro que tu gosta Prepara a menina pra sentar gostosa, já fez o aquecimento, agora vai ser pressão Menina safadinha vai descendo, eu disse assim ó H Eu disse desce, desce, fica rebolando com pressão Vai menina safadinha, bate o caraba no chão Eu disse desce, fica rebolando com pressão Menina safadinha bate o caraba, bate, 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 bate com pressão Menina safadinha bate, cabunga no chão Eu disse bate e bate, vai jogando com pressão Eu disse novinha safada, rebolou, bombou no chão Chamou no piseiro Reginaldo Magnata P.A. Digital P.A. Design, hein Chamou, chamou O Wesley C.D.s de Milagres Gravando tudo, hein Dobras do Piseiro Barra do Piseiro Falou que ia ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você Lembra visionar na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Avatar CD Avata CD Gelfarrá Falou que ia ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você Lembra visionar na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim 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 Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim 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 Eu não aguento mais me iludir Essa é pra apaixonar os corações, hein Portal do Brega, meu parceiro de vida, a mídia do crato Essa todo mundo tem um amigo, né O Edlice é Deus de milagres Ele tem um amigo, viu, desse jeito Eu tenho um amigo que sempre está sorrindo Que tem a boca torta e o gente caindo E tem carro importado e dinheiro de montão E as meninas já tá loucas, chama ele de lindão Eu tenho um amigo que sempre está sorrindo Que tem a boca torta e o gente caindo Tem carro importado e dinheiro de montão E as meninas já tá doidas, chama ele Menino, menino e olha o menino lindo Menino, menino, menino e olha o menino lindo Eu tenho um amigo que sempre está sorrindo Que tem a boca torta e o gente caindo E tem carro importado e dinheiro de montão E a menina já tá doida, chama ele Eu tenho um amigo que sempre está sorrindo Que tem a boca torta e o gente caindo E tem carro importado e dinheiro de montão E a menina já tá doida, chama ele assim, vai Menino, menino, lindo, menino, menino, menino Olha o menino lindo, menino, menino Eita menino Avatar CD Eita menino, 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 menino Obrigado.